Essa é a data do update mobile do Grand Prix Beleza, simplesmente esse vídeo aqui eu vou estar dedicando ao pessoal que é youtuber também, tá? E vocês vão entender aí durante o vídeo Eu vou estar simplesmente falando uma data que eles falaram E eu vou estar simplesmente falando a minha estimativa Porque simplesmente a data que eles falaram é sim uma possibilidade Tinha a possibilidade de vir, mas não tem Então eu tô aqui pra desmentir eles Porque eles não vão fazer um vídeo falando que errou a data, cê galera Então assiste até o final pra você entender tudo aí E deixa o like, velho, que vai estar me ajudando bastante E se inscreve aí, mano, que eu tô fazendo uma série de 20... Não uma série, é um vídeo só De 24 horas pegando o level máximo aqui no Grand Prix E eu vou começar lá hoje Assim que sair esse vídeo eu já vou começar a upar aqui no Grand Prix E eu tô level 114 aqui Sabe como que eu tô upando? Mano, eu tô simplesmente vindo aqui em Zou E tô matando os NPCzinhos pratinhos E tô upando com o XPzinho que eles dão, mano Que no caso é muito pouco Vou matar um aqui só pra vocês verem Eu já começo a falar sobre o assunto Na verdade, enquanto eu tô matando Eu começo a falar sobre o assunto, né? Bom, basicamente aí Todo mundo sabe aí que o Grand Prix Recentemente sofreu meio que um mini update Onde está deixando ele disponível No menu de trade A opção mobile Ou seja, você consegue jogar no seu celular No menu de trade E todo mundo quer saber Quando você conseguir jogar no Cia 1 No celular E bom, basicamente o que acontece Muitas pessoas e youtubers, né? Falaram uma data aí específica Até o pessoal aí Que era membro É, o pessoal que era membro Eu falo o pessoal que joga mais o jogo Não grava Tipo, só joga mesmo Entendeu? Tô falando esse pessoal aí O pessoal tava falando aí E o youtuber também Os youtubers Tavam falando no dia 28 de maio Ou seja Hoje Hoje É literalmente hoje Mas Mano, o que a gente sabe até agora? Que não sou nada, velho Não sou nada Então, tipo É muito improvável ser esse dia, velho Não faz sentido Mas se atualizar hoje De tarde Sei lá Tipo, quando eu postar esse vídeo E atualizar Mano Parabéns Vocês acertaram a data Mas eu não acredito que seja Porque o cara Que é o dono do jogo Eu já percebi Que ele é um pouquinho troll Ele coloca algumas coisas E não cumpre, tá ligado? Porém Sim Tem algumas coisas Que às vezes ele cumpre Então, sei lá Meio que Se não for hoje Dia 28 Ou ser Não vai fazer diferença O bom é que o jogo atualizou Esse tipo é bem importante O jogo atualizar Mano, olha como que eu tô upando aqui, velho Tá muito bom, velho Eu tô batendo os bichos aqui Mas Enfim Voltando ao assunto aqui, rapaziada Basicamente Se não for dia 28 Eu tenho uma especulação aí Pra vocês De quando vai tá sim Lançando Esse update aí Que vai ser focado Em killer bark Vai adicionar multi Mano O level máximo vai aumentar Nem sei qual que vai ser O novo level máximo Espero que seja muito alto E não seja algo Muito baixo, né? Seja algo, tipo, gigantesco De alto Tipo, 700 600 500 É que, tipo O level máximo é 425 atualmente Porém, bem que poderia ser Um level 600 700 aí Só pra ficar de cria, né? E eles buffarem Esse segundo mundo aí Que tá um pouquinho Ruizinho O pessoal gosta mais De falar aqui no primeiro Que eles preferem, né? No caso Eu, tanto faz Porque eu não tô no segundo ainda Mas, bom Uma estimativa aí Bem exata Eu vou falar agora Vou ser bem direto, tá? Vou ser bem exato Pra vocês Mas, na verdade Não vou ser bem exato Como eu disse É uma possibilidade De estar sendo lançado Bom, a gente já sabe 4 frutas que foram lançadas A gente também não sabe Se vai ser mais E como a gente sabe Que o jogo vai sim Ficar grátis E provavelmente Mobile No próximo update Esse update no caso De Tiller Barker Bom, basicamente A gente tem algumas Coisinhas aí Pra deduzir A gente só sabe 4 frutas Mas a gente não sabe Se vão lançar mais E eu acho que sim Vão lançar mais Porque eles estão só Começando a lançar Esses updates aí Eu acredito que vai ter Mais algumas coisinhas aí Que vão estar sendo reveladas Eu acho que vai ter Mais uma fruta Que vai ser revelada Eu não sei Mas eu tenho certeza Que vai ser mais uma fruta Revelada Porque, mano É muito pouco tempo Eles lançaram a morte E pronto Ele ia acabar o conteúdo Do pirate assim Só com esses vídeos Não Eu tenho certeza Que eles vão lançar Mais algum videozinho Diferente Como a gente está No arco de Tiller Barker Que está sendo focado Eu acho que eles vão Adicionar alguma coisa Relacionada a Tiller Barker Mas a gente não sabe O que pode ser, velho Talvez Eu acho que eles vão Estar lançando aquele videozinho Do poder do Luffy De Mil Sombras Acho que tem meio que Uma quest onde você consegue Ficar com isso Sei lá Seria bem da hora Porque daí ia ser Bem fiel ao anime Tipo, muito fiel mesmo Ia ser muito interessante Também, né Tipo, muito interessante Mesmo E deixa eu finalizar Esses bichos aqui Com o meu Riken Que é só isso que falta Aí, foi Morreram? Morreram, morreram Só tem esse daqui, ó Ele que é o finalismo No soco mesmo É, ó, pronto Acho que terminou De matar ele Eu já consigo Dar uma upadinha Aqui no Grand Peace Para level 115 Eu estou com alguns pontos Aqui para distribuir Estou com 3 Então tá Eu só preciso matar um aqui Então É, só um eu acho Que eu preciso matar Então tá tranquilo Aê, beleza Vamos pra cá Aí, vamos pra cá Ok E mano Eu acho, né Tendo isso em consideração Acho que daqui uns 2 meses No final do ano Vai estar sendo lançado Eu estou falando Tipo, 2 meses Eu acho que lá para outubro Novembro Ou Talvez sim Se os caras for muito generoso Em julho Em julho Em julho ou junho Mais ou menos lá Para o meio do mês Em todos Tipo, sempre a minha previsão Vai ser para o meio do mês Que é 15 16 E no final de semana Óbvio Resumindo Basicamente Eu acho que eles vão Nossa Cansei de falar basicamente Calma aí, mano Calma aí Tu falou muito basicamente Tô até ficando enjoado Dessa palavra Mas dia 28 Ou 29 Eu não acho que vai ser Porque até agora Não lançou nada Eu acho que eu vou adicionar Um pouquinho mais de frutas Porque só lançaram a morte Daí logo tudo de uma vez Lançaram a morte Lançaram a fruta da pata Daí lançaram A fruta do Moria Então eu acho aí que Não, acho que não Tá ligado Acho que realmente aí Não vão estar adicionando aí Esse update no dia 28 Mano, para você ver o quão genial Esse cara é Os caras já estavam rolando O boss do Moria Há muito tempo Muito tempo Já tinha vazado Algumas prints aí Do boss do Moria Há muito, muito, muito tempo Acho que é no passado Então os caras já sabiam Que esse update ia ser grande Vai ser grande No caso eles já estavam Preparando tudo E Open Level 6 pontos Vou pôr aqui 5 pontos em defesa E 1 ponto aqui Em Devil Fruit Só para ficar bonitinho Os pontos Mas mano Eu acho que vou estar Encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido O pessoal tá gritando Aqui de fundo Aí, eu acho que a grita Já passou agora É por causa que eu tive que esperar E daí meio que eu tava Bugado aqui no Grand Peace E eu tive que reentrar Aqui no jogo de novo Mas, beleza Mas eu acho que vai ser Mais ou menos essa data mesmo E vai ter um anúncio aí De mais algumas frutas Eu acho que vai ser Mais umas duas frutas Ou só uma mesmo Tá ligado Ou algum novo estilo de luta E tal Essas coisas Por que eu acho isso? Bom, basicamente Porque, mano Não tem como, né Só 4 frutas Para um mega update Desses que vai deixar Disponível Para mobile E também vai estar Ficando de graça Mas se for só 4 frutas Eu vou falar para vocês Se for só 4 frutas Tá ótimo Eu não vou achar ruim Nunca isso Mano É um update Mega É um mega update Para conseguir as coisas No Blocks Fruit No Grand Peace Aqui no caso São extremamente difíceis Pegar frutas Aqui desse jogo Então Eu nem arrisco tanto E é só começar a gravar Como você gritaria, mano Não é possível, mano Eu acho que Pôr aqui Não sei Sei lá, mano Parece que espera Espera eu começar Para começar a gritaria, né Mas Enfim Não importa Não importa O que importa É que eu vou matar Esses caras aqui Tudo aqui Porque eu sou o Tenchi E eu consigo matar Eles todos, mano Ou não Ou não Ou não Calma Uso o X Calma Espera X Usei Boa, boa, boa Agora é só dar uma Puladinha para cá E vamos tacar um Z Aqui, ó Foi 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 Aqui, ó Olha ele aqui, ó Se liga Ele tentando me matar Ele tentando me matar Puts Puts Eu não acredito que ele está Fazendo isso comigo, mano Eu não acredito que ele está Tentando fazer isso comigo Tentando Tá Porque ele não vai conseguir Você acha que eu vou ganhar isso aqui? Mano, vamos ver Vamos ver se eu vou estar ganhando, né Se o Tenchi é o É o rei do PVP, né Aí, tá com o Zzão aqui Um X, então Se ele não quer morrer Para isso Ele vai morrer para isso Tá Eu Ele não morreu para isso, então Eu estou um pouquinho Lascado, mano Eu estou um pouquinho Lascado Ele está correndo Não Para de correr, meu amigo Para de correr um pouquinho, meu amigo Mano Vocês podem ter certeza, mano Eu vou ensinar muito a vocês A conseguir fruta rápido Aqui no Grand Prix Vai ser muito bom para vocês Eu tenho certeza, velho Calma, deixa eu terminar de matar esse brother aqui E... Está quase morrendo Quase morrendo E... Morreu Morreu, morreu, morreu Deixa eu pegar ele aqui Ele falando que o... Que ele está na conta alt dele Por isso que ele morreu Que meme Que meme Que meme, mano Que meme Calma Eu preciso tocar no chão E vamos ir para cá Eu quero subir Eu quero ir lá para o mar, mano Vou carregar ele aqui E vamos levar ele lá Coisas assim como essa Podem sim acontecer Quando o Grand Prix Ficar de graça Mas eu tenho a solução Para isso Eu pensei por um tempo aí Numa solução E eu acabei Descobrindo E esse cara Não vai fazer isso comigo não, né Ele não vai fazer isso comigo, velho Ai meu Deus, velho Ele não esqueceu que eu sou logueia, né Ele até esqueceu que eu sou logueia Com certeza Morreu Morreu também já Logo na água também Que bobou, mano Que bobou Ai meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Que coisa boa ser forte aqui no Grand Prix Mas ó Isso pode muito acontecer no Grand Prix, hein, mano Toma muito cuidado Não faça isso Que é feio, tá E ó Vamos jogar o maninho aqui na água Porque ele não merece Estar aqui na superfície E vamos ver lá no fundão ali Será que o tubarão vai chegar para ele, mano? Ah, é Chegou o tubarão Chegou o tubarão Para ele, velho GG, então GG E se esse cara tentar me matar Ele tá ferrado, tá Ele tá muito ferrado Ah não Ele vai tentar Ok Mano Tô deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve Diga para os seus amigos E valeu Falou E fui